Tá, é que tipo assim, eu colei na gringa e eu acabei de chegar, só que eu... Você já chegou? Sim, só que eu aluguei um hotel e parece que ele não existe. Tipo, eu peguei num site, só que eu não sabia se o site era confiável. Meu Deus, mas eu não falei pra você que eu podia te ajudar com isso, qualquer coisa? Como é o nome daquele hotel? É, é... Celebration... A Bianca falou que é Celebration Studios. É uma amiga nossa que trabalha lá. Não, é Celebration Suites. Ah, fechou. Uma amiga nossa que trabalha lá. Fechou. E eu sei que eles já atenderam pessoas assim nessa hora de madrugada, mano. Sério? Talvez, se você até se identificar lá, talvez você consiga até encontrar ela lá trabalhando e arrumar um quarto de seis. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Depois a gente procura o nome dela, eu acho que qualquer lugar longe daqui vai ser melhor, tá? Amanhã a gente combina de sair e almoçar alguma coisa, é que eu tô no meio da estrada. Tá, faz o seguinte, vê lá se tem. Se não conseguir, mano, me liga. Qualquer coisa, vocês vêm aqui pra casa. Fechou. É, a gente tem que ir pra esse tal de Celebration Suites, tá? Calma, mãe, vai ficar tudo bem, tá? Não era Celebration Studios? É, ou é Suites ou estúdios. Qualquer lugar que a gente sair e achar estúdio ou Celebration, a gente para, tá bom? Tá. E outra, essa rua aqui é bem movimentada. Tem, eu vou começar a pesquisar então aqui, tá? Tá, bora lá pegar no... Bora lá no carro no 7-11 lá. Querendo ou não, vai que essa coisa, sei lá, esse hotel, ele não tem coisa pra comer. Vamos pegar pelo menos uma... Tá, já vamos lá no... Já vamos lá no... É, vamos lá no posto, tá? E a gente busca o carro lá. Bora. Oi, gente. É. A gente já tomou um golpe de hotel. O lado bom é que o vírus acalmou a gente um pouco. Ele falou que conhece um hotel aqui perto. A gente tá sem nada de comida. Sim, eu pesquisei aí, todos o Walmart estão fechados. Tá tudo fechado. Então o único lugar aberto é o posto. É. É. O que é isso? Slaps, paletas. É. Tamarinda, blu. Nossa, é... Pirulito que você assopra, será? O quê? É um pirulito que você assopra. Como é só com pirulito? A gente não tem que comprar comida de verdade. Olha esse energético. Se uma dozinha dessa aqui já te deixa energético, imagina tu estumar tudo. Oi, mãe. É, água é bom, é ótimo. Porque eu queria o Walmart, né? Eita, pega. Macarrão de Cheetos. Tem... Ah! Dá pra levar. Aham, com certeza. É, o foda é que a gente não sabe nem onde é quem vai ficar. O vírus só passou o nome. A gente acha. O endereço, pelo menos. Mano, olha que zica logo da Pepsi aqui. Olha, toda a diferença aqui. Ah, é antiga. É, é uma logo antiga. É retrô, velho. Olha o que zica. Essa aqui é nova. Essa é a nova. Essa aqui é a antiga, ó. Eu prefiro essa. Não, mas essa é muito My Media, velho. Ei, tá pega. Dr. Pepper, será que isso aqui é bom? Nossa, é muito doce. É ruim? É de Cherry. Como que é o nome? É a cereja. Mano. Vou usar... Tem cada bagulho estranho aqui. Ele passou o endereço ou ele só passou o nome do... Mano, ele virou e falou pra nós ir no Celebration, lembra? Olha isso. Chama Celebration Suites. GK, Celebration Suites. Celebration Suites? Deixa eu colocar no mapa já. É, já olha aí. O que é isso aqui? É um Oreo de Halloween? É um Oreo de Halloween, mano. Minha mãe vai pirar. Minha mãe gosta de Oreo. Ô, mãe. Olha. Um Oreo dedicado ao Halloween. Que lindo. Zica, né? Cara, uma coisa que eu quero muito provar é Reese's Puffs. Não sei nem falar, mãe. Tem puffs aqui? Tem, olha ali. Eu vim aqui no cantinho. Ó. De Halloween. Halloween ainda, pai. Toma. Como que é o nome? O quê? É Celebration Suites. Um negocinho. Vai olhando aí. Não vai achando. Super. É muito gostoso isso. Ó, achei Reese's. Eu não ia provar. É do quê, meu? É de paçoca. Você gosta de paçoca? É esse aqui, né? O bichinho tá viciado. Qual? É, esse aí. Aí a gente vai achando ele. Vamos só comprar umas coisas antes e depois a gente vai ir pra localização dele. Bora preocupar aqui primeiro, que é o importante. É, a gente só tá na área do doce. Que coisa importante. Mãe, mãe, eu achei. Aquele chiclete gostoso que é o grandão. Nossa. Mítia, né? Bem, já tá aqui. Qualquer coisa a gente volta e pega um antes de viajar. E, cara, tem um monte de coisa. Se a gente ficar aqui até amanhã, eu vou ficar mostrando as coisas diferentes que tem aqui na gringa e não tem no BR. De todos os aqui a gente deu, um pouquinho de sorte a gente deu agora. É que o negócio é aqui do lado. A gente tá do lado. Será que é no estilingue? Deve ser no... É, a gente vai dormir no estilingue. Besta. Tá escutinho ainda, mano. É, gente. Vocês acabaram de ver o pau quebrando lá na 7-Eleven. Do nada, os caras... Falando que ia chamar a polícia. Mãe, é por causa que, mais ou menos, a treta. Eu não entendi muito porque eu tava mais prestando atenção no meu salgadinho. O GK, ele entendeu. Explica mais ou menos o que aconteceu. Mano, tipo, o cara tinha abastecido, só que ele não tinha o recibo. Aí, como ele não tinha o recibo... Porque é aquele bagulho que eu expliquei no início. Aqui não tem aquele bagulho do frentista, que você mesmo vai e abastece o carro, tá ligado? Aí, tipo, o cara... O cara que ia pra você pagar, ele tava pedindo o recibo. E o cara não tinha o recibo. E aí, tipo, ele tava pedindo dinheiro de volta. Só que aí não tinha a prova que ele pagou. Aí, os caras tavam falando... Não, você vai ter que dar o negócio. Senão não tem a prova que você abasteceu. Exatamente. Aí, ele falou... Não, então eu vou chamar a polícia. Aí, o velho... Chama! Então chama! Então chama a polícia. Aí, teve até que colocar um pi... Porque o cara soltou umas pedradas brutas. Eu sei que vocês não vão entender, porque não é BR, mas... O YouTube é global, então ferrou. Eita, piga! Peraí. Será que a gente vai? Não, mas eu quero sonhar, pelo menos, né? Ah, a gente até pode ver. Quanto será que é pra ir? Não sei. Aqui tem um mapa. Quer ver como é que é? Eu achei que era um mapa esse aqui, né? Eu também achei que era um mapa. Oh, GK! GK! Olha o mapa aqui. Drive A Game. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu vou levar esse aqui. Pega. Shoot Reel. Pra você atirar de verdade. 50 dólares pra dirigir um tanque? Que, mano. Que, mano. GK. Oh. Star Wars? Aqui, ó. Olha aqui. Ah, o mapa tá aqui, ó. Nossa, mano. O tamanho dos barcos. Já vamos pegar esse aqui, que às vezes a gente peça uma pizza e ganha um aperitivo de graça. Sério? Sério. Vou pegar mais um. A gente ganha... Ah, de qualquer coisa a gente tá... Vai ficar aqui, então. A gente pega mais aqui. Ah, deixa eu ver. É a boat. Eita, pega. GK. Aqueles bot inflável lá, mano. De onde? Crocodilhos. Crocodilhos? Olha. Olha. Dá com bot inflável no meio dos crocodilhos? Caraca, isso aqui é muito louco, né? E aí, aqueles bot lá de filme, mano. E aí, que legal. Ah. Ah, isso daqui é da hora. Gatorland. Que que é isso? Vamos separar. É, já vai pegando um monte. Legoland, não. Não tenho nem interesse. Medieval Times tem nem, não. Isso aqui eu vejo o Beto Carreiro. Legoland, mano. Que Legoland, GK? Que? Legoland? É, é Legoland. É, é Legoland. Que que é isso? Audiencia, participation, hilarious, mystery, dinner, shows. Eita. Eu sei o que eu preciso. Tipo um... Vamos lá, lê isso aqui. Um jantar. Lê isso aqui. Pega isso aqui, manda. Lê isso aqui. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Meu Deus do céu, mano. Não é na gringa, não serve pra nada. Senhor amado. Bora. Acho que a gente já pegou muito conflito. Esconde. O que é isso aqui, velho? Poxa, isso aqui é as aralhas. Nada, isso aqui é um jantar de detetive. Legal. Aí você vai comer ou você vai ser detetive? Os dois. Eu soluciono o caso enquanto eu tô na mesa. Entendeu? Ai, meu Deus. É, agora a gente vai fazer a reserva aqui e já volta. Vem, gente. Esse aqui é o nosso quarto. Espero que seja alguma coisa... Boa. Entendeu? Você tem que enfiar o perdão, não? É? Não tem nenhum lugar pra enfiar. Sim. Sim, mas ele já tá verde. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só que não voltava. E agora? Deixa eu ver. Olha aí. Nossa, a gente não tava fazendo força, cara. Tem que fazer força. Tem mais um hotel. Não, não tem mais um hotel, rapaziada. Olha isso. Isso aqui é quase uma casa. Uma casa inteira. Meu Deus. Onde é que será que elas usam isso aqui? Eu não sei. Vamos fechar a porta. O virão acertou nessa, hein? A luz é feliz. O virão fez a boa pra nós. A luz deve ser provavelmente... Ah, é. Onde é que será? Acendeu. Oh, coisa boa. Eita, pega. Mano, é muito grande. Tem cozinha. Ó. Tudo. Olha. Ai, tem LED na pia. Mano, tem LED na pia. Vem conhecer minha cama. Hã? Alta tecnologia, bro. Eu tô ligado, ó. Ela é só de... Pica, mano. Olha o banheirão. Nossa, banheirão grande, ó. Espaçoso, mano. Que hotel foda. Olha o quarto meu e a mãe, onde a gente vai dormir. Ó. O caminho da mamis, a minha. Ó. Coisa boa, né, gente? Ó, tem até a pia aqui. Mano, tem uma pia aqui dentro. De caramba, você tem uma pia dentro do nosso quarto? Tipo, de graça, uma pia. Tipo, quarto, a pia. Lênis, quer ajudar aí, mãe? É, né? Tá. Segura aqui a câmera. Tô conversando. Tá. Ah! Nossa, a gente é tão gênio. Meu Deus! Olha... Caraca, olha a vista. Mano, olha a vista que a gente tem. Mano, que da hora. Mano, a vista é bonita. Vai falar. Olha isso. Ó. Gostou, hein? GK? Demais. Será que ainda hoje vai alguém sair pulando daí, velho? Não sei. Se vier, eu vou gravar. Mas... Pra você ver. A gente tava com o hotel certo, meu. O negócio era mais chique e tudo. Às vezes, é esses lugares que a gente mais valoriza. Da hora, né? Demais, cara. Eu tô na gringa, velho. Ah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma